Vamos então continuar com a noção da lista de exercício que contempla o assunto corrente elétrica. Vamos para mais um exercício. Diz assim, a figura abaixo mostra quatro passarinhos pousada em um circuito elétrico, ligado a uma fonte de tensão coposta por fios ideais. Isso aqui é bastante importante, ó, fios ideais. E cinco lâmpadas idênticas. Cada lâmpada é abreviada com a letra L. O circuito está mandado aqui. Diante disso, ele vai e continua. Ao ligar a chave, os passarinhos, qual certamente não passará corrente elétrica? E, indicado pelos números, ou seja, ele quer saber qual desses quatro passarinhos aqui não vai passar corrente elétrica. Como cada um desses passarinhos são numerados, então ele quer saber quais, ó. Qual certamente não passará corrente elétrica? E quais são, né, indicados, quais são esses números que representam esses passarinhos que não passará essa corrente elétrica? Para começar, olha aí onde está a chave. Então, possivelmente, quando você ligar a chave, descer a chave para a posição, para que a corrente passe, essa corrente vai estar passando nesse sentido. Se ele está passando nesse sentido, em aulas anteriores, mencionamos que a corrente elétrica, ela sai do polo negativo entrando do positivo. Então, possivelmente, aqui é o polo negativo e aqui vai ser o polo positivo. É por isso que a corrente elétrica vai ter esse caminho. Bom, mencionamos numa videoaula que o polo positivo significa que é o maior nível energético. O polo negativo significa que é o menor nível energético. O fio, ele é ideal. Então, se o fio é ideal, ele não perde energia de acordo com a que você vai andando pelo fio. Então, vamos chutar que neste ponto aqui seja uma energia VP. Em qualquer ponto, vai ser VP. Vai ter esse potencial, VP. Aqui, nos pés do passarinho, vai ser VP. Aqui, vai ser VP. Por que ele não muda? Primeiro que o fio é um fio ideal, então não tem perdas energéticas. Em um circuito elétrico, só tem perdas quando existe um elemento elétrico. Então, quando nós passamos em cima do elemento elétrico, pode ter perda energética. Então, até o passarinho, não tem nenhum elemento elétrico. O passarinho 4, aqui, não teve nenhum elemento elétrico, fazendo com que a energia se perdesse. Ou seja, em um pé do passarinho 4, o potencial, a energia potencial é VP. No outro pé, como o fio é ideal, também é VP. Então, entre os dois pés do passarinho, não tem diferença de energia. Então, se não tem diferença de energia potencial, quer dizer que aqui, no passarinho 4, não passa corrente pelo corpo dele. Isso é, passa no fio. Então, pelo corpo dele, não sobe corrente, porque um pé dele, por onde entraria corrente, e o outro pé dele, por onde sairia corrente, estão na mesma energia potencial. Então, se não tem uma diferença energética, uma diferença de potencial, não passarinho, não passa corrente por ele. Logo, o passarinho 4, com certeza, não demorará choque, não passará corrente elétrica. Então, como nós queremos marcar aquele que não passa corrente elétrica, o 4, o 4, esses dois, a letra C e a letra B, é o que temos que nós podemos marcar. Vamos analisar os outros. Quando eu estou aqui, no nó, ou seja, numa bifurcação, aqui também não tem nenhum elemento elétrico ainda, não tem nenhum aparelho. Então, aqui é VP, para baixo também é VP, porém, quando nós chegamos neste ponto aqui, neste pontinho, está vendo que tem um L, este L é a lâmpada. A lâmpada é um elemento elétrico? Sim. Então, quando nós passarmos pela lâmpada, vai ter perda de energia. Então, se vai ter perda de energia, aqui é VP antes da lâmpada, mas depois que atravessamos a lâmpada, não é mais VP, é um outro valor. Vamos chamar de VQ. VQ, aqui é um VQ, ou seja, é um outro valor de energia. Porém, o pezinho deste segundo passarinho está no VQ. E o outro pé também está no VQ. Por quê? Porque daqui, depois da lâmpada, o fio é ideal. Então, entre o primeiro pé e o segundo pé, não tem nenhum elemento elétrico, fazendo com que ele perca energia. Então, o número dois também não toma choque. Por que ele não toma choque? Porque um pé está no potencial VQ, que eu estou chamando, e o outro pé continua no potencial VQ. Mas por que, como eu sei que são VQ os dois? Porque o fio é ideal. A energia não perde. Então, a energia que tiver em um pé também vai estar no outro. Assim como em toda extensão do fio, que não tiver, e o elemento elétrico ligado. Então, o número dois, certamente também não vai tomar choque. Por quê? Um pé está no potencial VQ, o outro está no VQ. Então, não existe diferença de potencial. Se não existe diferença de potencial, não tem como a corrente subir e passar por ele. Então, certamente o número dois também não vai tomar choque. Porém, vamos dar mais uma voltinha pelo circuito. No número um, aqui, no passarinho número um, está vendo que no desenho, um pé está de um lado da lâmpada, e o outro pé está do outro lado da lâmpada. Ó, nós falamos que, nesse trecho aqui, era voltagem Vp, desculpa, Vq. Então, como eu fui ideal, quando chegou neste pé aqui, continua sendo Vq. Tarei, entre um pé e outro tem uma lâmpada. A lâmpada faz com que a energia se perca. Então, quando ele passar devido à lâmpada, do outro lado da lâmpada, não pode ser mais o mesmo valor de energia, chamado de Vq. Tem que ser um outro valor. Eu vou chamar ele de Vx, por exemplo. Por quê? Porque a lâmpada fez ele perder energia. Então, como é um pé, está do lado da energia Vq, e o outro pé está do lado da energia que eu chamei Vx, tem uma diferença de valor. Se tem uma diferença de valor, então tem uma diferença de potencial entre um pé e outro. Se tem uma diferença de potencial entre um pé e outro, significa que a corrente vai passar por ele e ele vai tomar choque. Mesmo que seja pequeno ou grande, não sei, não posso mesurar, mas que ele vai tomar choque, ele vai. Então, o 1 tomará choque. Então, como nós queremos marcar aqueles que não irão tomar, então o 1 está descartado. Olha o número 3. Vx, acontece a mesma coisa. Um pé dele está de um lado da lâmpada. O outro está do outro lado da lâmpada. Quando nós passamos pelo elemento do pé de energia, então de um lado nós temos uma energia Vq. Do outro nós temos uma outra energia. Que energia é essa? Não sei. Eu só sei que é outro valor. Então, se nós corremos um dedo, o Vx aqui, ele desce pelo fio ideal, então ele não tem perdas, não tem perdas. Mas quando chega aqui o Vx, ele passa por uma lâmpada e vai ter perdas. Então vai ter um outro valor. Vou chamar de V... V... A. Esse V A significa um valor. Qual? Não sei. Isso aqui é diferente. Então, um pé está no Vq e o outro está no V A. Então, tem uma diferença de valor. Se tem uma diferença de valor de energia potencial, é porque aqui tem corrente. Então, certamente, o pássaro 3 tomaria choque. Ou tomará choque. Então, quando nós queremos usar somente aqui, ele se inventando a letra correta. Letra B. Sei que isso parece confuso, mas você faz o exercício, você vai conseguir compreender melhor e em sala de aula podemos tirar melhor, sanar melhor a sua dúvida.